Vamos falar do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje. Uma campanha lançada pelo governo federal quer mostrar à mulher vítima de violência que ela tem canais para denunciar e sair dessa situação. O amor não causa dor nem medo, não deixa trauma ou dívidas. Essas são algumas das mensagens que estão na nova campanha do governo federal de combate à violência contra a mulher. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Criada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a campanha tem um vídeo e cartazes que serão divulgados em órgãos e instituições ligadas ao poder judiciário, como cartórios e tribunais de justiça. E essa campanha, explicando sobre os tipos de violência, fazendo com que a mulher se identifique e mais do que isso, incentivando toda a sociedade a entrar nessa luta e a denunciar, a gente vai estar enfrentando o nosso grande desafio hoje que a gente tem, que é a subnotificação. Só em 2020, os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher, o que significa cerca de 12 denúncias por hora. Desse total, 72% se referem à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos estados no Nordeste de 200% aumento. E a gente tem que entender o seguinte, houve aumento de denúncia e também houve aumento de ocorrência. Porque nós temos no Brasil agora as delegacias virtuais. Porque a denúncia, um terceiro pode fazer, mas dá prosseguimento ao processo, dá prosseguimento à investigação, só a vítima. Os números sobre denúncias de violações de direitos humanos estão no novo painel de dados disponível no site do Ministério. A ferramenta permite pesquisar informações atualizadas, definindo critérios como o perfil das vítimas e dos suspeitos e tipo de violação, por exemplo. Esses dados agora vêm inclusive para que o parlamento reveja o critério do orçamento da União. Quem mais está sofrendo nesta nação? Aonde nós temos que atuar de forma efetiva com recurso, com investimento, com dinheiro. Esse painel vem também para direcionar o judiciário.